Avistei essa princesa lá no baile de favela Fiquei muito apaixonado nesse rebalado dela Com corpinho de cinterela e a carinha pirracenta Provocando R30 de assim o papai tão quente Provocando R30 de assim o papai tão quente Eu tô ficando muito louco, eu tô pisando muito nela Eu tô posado na princesa, eu vou dar uma moral pra ela Eu tô ficando muito louco, eu tô pisando muito nela Eu tô posado na princesa, eu vou dar uma moral pra ela Eu tô da uma moral pra ela Eu tô da uma moral pra ela É, vamo na favela, caralho Curtiu a brisa louca, tá ligado? Ei, você, você e eu Eu tô da uma moral pra ela Eu tô da uma moral pra ela TBM na favela, de XJ na favela Ela empinando o bundão e eu raspando a bunda dela Avistei essa princesa lá no baile de favela Fiquei muito apaixonado nesse rebelado dela Com corpinho de cinta, ela e a carinha que racenta Provocando R30 de assim, o papai tão quente Provocando R30 de assim, o papai tão quente Eu tô brincando muito louco, eu tô pisando muito nela Eu tô posado na princesa, eu vou dar uma moral pra ela Eu tô brincando muito louco, eu tô pisando muito nela Eu tô posado na princesa, eu vou dar uma moral pra ela Eh, vamo na favela carai, furteu a brisa louca, tá ligado? Ei você, você e eu Vou dar uma moral pra ela Vou dar uma moral pra ela M na favela, de XJ na favela Ela empinando o bundão e eu raspando a bunda dela M na favela, de XJ na favela Ela empinando o bundão e eu raspando a bunda dela De BM na favela, de XJ na papela Ela empinando o bundão e eu raspando a bunda dela De BM na favela, de XJ na papela Ela empinando o bundão e eu raspando a bunda dela De BM na favela, de XJ na papela Ela empinando o bundão e eu raspando a bunda dela De BM na favela, de XJ na papela